Fala família Alrabone, a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um desafio Alrabone, aquele desafio para quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso desafio Alrabone. Essa semana tem muita coisa para acontecer, só começou galera, só começou. Então se liguem porque hoje vai ser mão na massa puro, 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 hein? Pura, enfim, comunicação não é o que se fala, é o que se entende. Igor, eu nunca lavei um carro na vida, eu nunca, cara, eu estou começando do zero, eu não sei nada, eu não tenho dinheiro e aí sabe o que acontece? Gente, a maioria das pessoas, hoje eu abri um Perguntas e Respostas no meu Instagram, eu sempre abro, todo dia eu abro ali, é normal, estou esperando o dinheiro aparecer, estou esperando tal coisa. Cara, já dizia Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É tipo isso aí galera, tem que pegar e desenrolar. E aí você vai ficar esperando até quando você poder comprar uma politriz para você começar, você poder comprar um aspirador de pó para você começar. Velho, eu sempre falo isso, faça o melhor que você pode com o que você tem nas mãos hoje. Então, a gente vai pôr a mão na massa e você vai parar de procrastinar. Assim como eu, não tinha dinheiro para comprar um aspirador de pó, nem máquina de polir, é só ir lá no comecinho do meu Instagram e ver, essa história está lá. Eu vou te mostrar como que eu comecei e mais, com agregados que eu nem tinha ideia que poderia me render muito. Então agora, eu vou chamar nosso convidado mais que especial, um carro, que vocês vão falar assim, caramba, que carro, não tem nada para fazer nesse carro, de tão impecável que ele está. Na verdade, estou chamando um carro aqui, que ele é a realidade de milhares de carros no Brasil, provavelmente na sua região também. Então, que entre o nosso convidado, se liga só. Olha o estado desse carro. E na real, essa é a realidade de milhares de carros, né? Uma pintura suja, farol amarelado. E aqui, a gente vê um problema, né? Normalmente, a gente até ignora carros desse jeito. A gente vê o carro na rua, esse cara aqui não gosta de cuidar do carro. Só que esse carro aqui, existe um tesouro nesse tipo de carro. Claro que cuidar de carros, igual a gente normalmente cuida, os nossos clientes já são clientes mais exigentes. Às vezes o pessoal pergunta, Igor, mas os clientes chegam para você aí? Os carros são muito de boa, né? Não tem muito o que fazer, porque os nossos clientes, eles não deixam o carro chegar num nível tão degradado assim. Não sei se é degradado a palavra. E aí, muita gente ignora carros desse jeito. Mas, cara, aqui existe uma oportunidade incrível. Eu vou mostrar para vocês hoje. Deixa eu só arrumar esse banquinho aqui. Aí. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Qual que é a mina de ouro que tem atrás desse carro? Olha o tanto de demanda, de serviço que a gente tem aqui. E às vezes você fica na cabeça, eu não tenho uma máquina de lavar, eu não tenho uma máquina de polir, eu não tenho, sei lá, um vitrificador, eu não tenho boina para polir. Gente, tem muita coisa que a gente pode oferecer para esse cara aqui. Tanto para ele usar o carro, tanto para valorizar na hora da venda. E coisas que você pode começar, sim, com muito pouco. Primeira coisa que a gente oferece, né? A nossa essência da nossa profissão. Lavar o carro. Aqui esse carro, ele está no ponto ideal de se fazer uma lavagem a seco. Mais do que isso, começa a ficar um pouco perigoso. Menos do que isso, é melhor ainda, tá? Então aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer uma ecolavagem, ou uma lavagem ecológica, ou uma lavagem a seco, né? Assim como várias regiões aí, cada um chama de um jeito. Aqui, a gente vai fazer uma limpeza a seco, numa parte desse carro. E depois, nós vamos restaurar esse farol, sem precisar de máquina de polir. Serviços que podem ser cobrados a partir, nessa lavagem aqui externa, a partir de R$ 35,00. Isso vai depender muito da sua região. Amanhã, nós vamos ter aula de gestão aqui. Então, você vai entender muito sobre precificação. Você vai ter uma clareza muito grande de quanto você pode cobrar, ou deve cobrar, quanto vai lucrar, e como vender. Mas hoje aqui, a gente vai fazer uma lavagem a seco. Primeiro erro de quem não consegue vender uma lavagem a seco. Moço, pode lavar seu carro a seco? É ecológico, não gasta água, não. Para. Para com esse discurso fraco e fajunta. Para. Hoje aqui é conversa de adulto, é para fazer você evoluir, para te ajudar. Isso aqui é a experiência que eu vivi, então eu vou compartilhar com você coisas que eu ouvi do cliente, que me doeram, eu vou fazer... Eu vou passar para vocês ouvirem e talvez vai te doer. Mas lembra que vai te ajudar. Cara, primeira coisa. A lavagem a seco, um dos maiores medos dela é se ela risca o carro. Então, a primeira coisa é deixar claro para o cliente que nós vamos usar produtos que tenham um poder de flotação, de suspender a sujeira, de desprender ela da pintura, para que na hora que a gente use microfibras especiais, ela é para essa funcionalidade, a gente consiga remover a sujeira sem gerar risco. Claro que nesse caso, esse carro, o risco é o de menos. É um carro que ele está muito riscado. Então, não vai fazer diferença se riscar. Essa é a verdade. Ah, Igor, mas vai... Cara, não vai fazer diferença. Essa é a realidade, tá? Mas ponhamos que é um carro que está sujo e não está tão riscado. Nós vamos pegar, galera, um produto de lavagem a seco. A gente pode usar três microfibras, tá? Três microfibras aqui. Então, a primeira coisa que eu estava falando é deixar o cliente ciente desses pontos técnicos e mostrar para ele que, além de uma limpeza, que pode ser feita em qualquer lugar, sem precisar usar máquina, nada disso, ele também vai ganhar uma leve camada de proteção, que vai durar ali uma semana, 15 dias, que vai... Essa camada de proteção vai ajudar a empregnar menos sujeira, facilita as lavagens, dá um brilho maior. E a gente também vai conseguir ter um resultado muito legal na questão do tempo que o carro vai ficar limpo, né? Vai ficar limpo por mais tempo ali, um brilho muito legal. Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Eu vou fazer aqui no capu. Qual que é o segredo do produto? Ele tem uma boa capacidade para tirar a sujeira e ele não ser um produto oleoso, gorduroso. Por que esse produto oleoso, gorduroso? Tem produtos que são até produtos reconhecidos no mercado, né, profissionalmente, mas você usa ele, a última microfibra você está passando ela e o produto ele é tão oleoso, gorduroso, que você vai passando e ele vai jogando produto para um lado, produto para o outro. É um negócio ruim de dar acabamento, ruim de dar acabamento. Aí você fica um tempão, já limpou e está ali tentando tirar aquele excesso de produto. E às vezes precisa daquele produto. Aqui tem vários produtos, tá? Teste os produtos, vê qual que você vai se adaptar melhor. Então vamos lá. Caiu aqui, ó, a garrafinha. O que você vai fazer? Primeira coisa, pintura sempre fria, beleza? A gente sempre vai trabalhar com a pintura fria. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira microfibra. Fibra não, né? Fibra, ó. Vou dobrar ela aqui. Eu gosto de trabalhar com essas microfibras pretas também. Tem lá na Polybox, com um pãozinho de desconto chato com car, tá? É porque ela não fica mostrando tanta sujeira. Às vezes até ruim, porque você não consegue ver a hora de trocar, tá? Mas essa aqui eu posso usar em polimento e tal. Pintura sempre fria. E o que nós vamos fazer? Pequenas áreas. Processo, tá? Processo. Então eu vou escolher aqui uma área para poder trabalhar. Vou colocar aqui no spray. Se a pintura está muito suja, eu uso mais produto. Se a pintura está mais de boa, eu uso menos produto, tá? Aqui ela está mais suja. E aqui vocês conseguem ver aqui, está dando para ver um cocô de passarinho aqui no meio? Pesado, pesado. Pois é. Esse cocô de passarinho é uma sujeira mais agressiva, mais pesada. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou borrifar já um produto aqui, para ele já ir fazendo uma ação química sobre a sujeira. Ó, ele já vai agir, já vai amolecer a sujeira. Então, quando eu for fazer a limpeza, vai ser mais fácil. Esse negócio de ficar aqui, pondo força esfregando, ah-ah. Isso é que risca a pintura, tá? Então vamos lá. Começar aqui do capu. A gente sempre começa de cima para baixo, tá galera? Então o certo seria começar do teto. Esse produto aqui, ele pode ser usado no vidro. É uma outra qualidade de produtos que não são aqueles produtos oleosos, né? Porque fica ruim de usar no vidro. Ó, a gente vai levemente. Espalhando o produto aqui e já fazendo uma espécie de limpeza. O produto aqui, ele já agiu sobre a sujeira, tá? Ele já agiu sobre a sujeira, então ela sai muito mais fácil. Quando eu preciso usar mais produto, igual eu fiz aqui, eu vou ter que ter um esforço maior para tirar esse excesso de produto. Então eu tô aqui, virei a microfibra e tô passando como se fosse uma segunda microfibra, ó. Aqui eu já tenho, já vai sentir, né? Produtos que tem uma qualidade melhor. Você já sente um toque diferente. Você passa a mão na pintura. Você já sente que ela já dá esse toque suave. Tá? Ó. E é isso aí, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui eu já notei que eu usei uma quantidade boa de produto. E aí, qual que eu sei? Vou voltar para a primeira microfibra aqui. Quando ela começar a ficar com excesso de sujeira, eu vou desfazer dessa primeira microfibra. A segunda vira a primeira. E a terceira vira a segunda. Olha a facilidade que esse cocô de passarinho já tá saindo. Porque eu fiz uma ação química antes, né? Joguei e deixei agir. Se liga só como que ele vai sair fácil, ó. Talvez fique um rastro e a gente vai repetir o processo em cima dele, ó. Olha isso aí. Saiu. Ó. Nojo, hein? Pode jogar esse trem fora? Jesus! Que nojo! Nojo nada. Eu não tenho nojo desse trem, não. Tô brincando com vocês. Ó. Olha que legal. Esse aqui deu bom. Ficou um pouquinho, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Exponhamos que essa microfibra já tá suja. Eu vou desfazer dela. Eu vou fazer só as próximas duas. Como eu ainda preciso fazer uma limpeza aqui, eu vou borrifar de novo. Lembrando que a sujeira, o excesso do cocô de passarinho, ele vai sair. Porém, ó, o cocô de passarinho aqui, ele tava pesado há bastante tempo. As manchas ali, que ele pode ter agredido a pintura, são manchas, às vezes, até irreversível, tá? Bom, pego agora esse terceiro pano, beleza? Pra dar o acabamento, ó. Aí é como se estivesse inserando o carro mesmo. Vamos acabar esse capô aqui agora? Ó. Ó como é que a gente pode agora fazer rápido. Quando você conseguiu ganhar qualidade, você já faz com mais agilidade, ó. 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 Olha a facilidade desses produtos aqui, gente, dessa técnica. Agora vamos fazer um negócio legal? Aqui, a gente tem, né, uma área que ela tá bem riscada, então é uma área que não tem jeito. Então eu já vou dar mais uma jogadinha aqui, já fazer um pedaço desse para-lama. Tá, e fazer o farol também, vou fazer esse farolzinho também. Ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora vamos fazer o seguinte, fazer de lá que eu acho que vai ficar melhor para aparecer na câmera para vocês aí. Vamos fazer esse vidro? Nem todo produto de lavagem a seco você vai usar bem no vidro, viu? Por conta dessa oleosidade demais que os produtos têm. É uma lubrificação necessária, todos os produtos de lavagem a seco eles têm uma lubrificação boa, porém, quando excede nessa lubrificação, ele fica mais oleoso. Segundo pano, já vai ver que no segundo pano já vai parecer que já está pronto o vidro. Igor, eu quero um acabamento melhor no vidro, eu quero já que fique um toque melhor. Opcionalmente, esse vidro está embaçado por dentro também, então a gente também pode usar essa mesma técnica na parte de dentro do vidro. Ó. Mas a gente pode também usar um limpa-vidro, tá? Nesse caso, se for usar o limpa-vidro, o ideal é você acabar todo o carro e aí você dá o vidro como se fosse um acabamento. Você vai limpar o vidro já depois do carro todo pronto. A facilidade com limpa-vidro também é incrível, ó. Você vê, com um pano só, a gente já... Show de bola. Tá, Igor, mas agora eu quero saber como é que vai ser essa parte aí. Beleza, vamos chegar lá. Vamos fazer a parte lá do vidro? Se liga aí. Essa parte tem muita sujeira. Aqui de novo um cocô de passarinho, ó. Já joguei aqui. Tá, enquanto isso a gente vai... Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí. Bom, limpamos o meio do vidro ali. E agora nessa parte das plantas ali. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó Vou passar ela aqui Olha só Como que saiu Não dá pra ficar usando a pintura depois, ó Que já é legal até eu dobrar ela E esse carro Deve estar há tanto tempo Com esse negócio abaixado aqui Que, ó Que o vidro é uma peça já que não arranha Olha só Aqui já é um negócio que tá Ó Impregnado mesmo Limpou Jogou, né? O produto de limpeza ali Ó Então aqui qual que é o segredo? Não sei se tá dando pra pegada aí Mas aqui é a insistência É repetir o processo Até você ver que Você conseguiu chegar Naquela limpeza Nunca esse negócio de vir fazendo força Esfregar a bucha Nada disso, galera Hoje tem muita tecnologia De produto De equipamento Que dispensa Esse uso de brutalidade Pensa que você está usando demais O braço É porque você está usando de menos a cabeça Tá? Agora Acabamentozinho, ó Ó É porque você está usando de menos a cabeça É porque você está usando de menos a cabeça É porque você está usando de menos a cabeça É porque você está usando de menos a cabeça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto